Você mulher quer manter bons índices hormonais de uma maneira natural? Hoje eu vou te mostrar os 9 melhores suplementos pra você. Lembrando que estamos no terceiro episódio do quadro especial Guia da Saúde da Mulher. Então se você perdeu o episódio 1 e 2, está no card no canto superior, eu recomendo que você volte, assista primeiro e veja este em seguida, combinado? Saudações a todos, bem-vindo ao canal da FisioPrev com Guilherme Stelbrink. Pra quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, também tenho formação em fitoterapia e suplementação metabólica. Por isso que eu trouxe realmente esse quadro aqui pra te orientar quais são os melhores suplementos aí pra você mulher. Então hoje eu vou abordar quais são esses 9 melhores suplementos pra você, quais são os principais sintomas de quando está em déficit e como você deve tomar. Lembrando que você precisa conversar com o profissional da saúde, as suas dosagens e as contraindicações. E aí não deixe de conferir o nosso sétimo suplemento, pois esse eu considero o mais importante e essencial pra sua saúde. Então não deixe de conferir o vídeo até o final. E aproveitando, já deixa aquele like, se não for inscrito, considere fazer isso agora, é muito importante pro nosso canal. E compartilha. E diretamente pro nosso primeiro suplemento. O primeiro suplemento é o magnésio. E eu quero dizer aqui a importância desse mineral. Eu considero aqui que ele é muitas vezes chamado de mineral mestre. Porque ele é muito importante pro nosso corpo. E manter bons níveis deste mineral é realmente fundamental pra nossa saúde. E por quê? Porque o magnésio participa de mais de 300 processos enzimáticos, incluindo todos aqueles que envolvem a produção de ATP, que é a energia celular. E tem alguns tipos, tá? Eu só vou comentar nesse vídeo o magnésio quelato. Pois o magnésio quelato é uma forma química de garantir que aquele magnésio seja ingerido de uma forma mais biodisponível e que no momento da digestão e absorção não ocorra a perda desse mineral. E realmente é indispensável para disposição e funcionamento muscular e do cérebro. Agora eu quero mostrar nesse próximo slide aqui quais são os sintomas da falta de magnésio. E eu quero que você visualize se você tem algum deles. Certo? Se você identificar algum desses, certo? Você realmente precisa verificar com o seu médico, com o seu nutricionista, a real necessidade de suplementar o magnésio de uma forma quelato. E aí, agora eu vou te mostrar qual que é a dosagem que a gente vai sugerir aqui. 250 a 500 miligramas por dia. Qual que é o melhor horário? Ingerir de uma cápsula ao dia antes de qualquer refeição e tomar à noite 30 minutos antes de dormir ou de manhã. E aí tem uma pequena observação que os suplementos de magnésio não devem ser tomados após as refeições. Pois esse mineral vai neutralizar a acidez natural do estômago necessária à boa digestão. E agora, nosso segundo suplemento, que é a famosa cúrcuma, né? O açafrão da terra. E eu já vou convidar você, se você não assistiu, os dois melhores suplementos para dor e para inflamação. E eu digo que esse é um deles. O convite está aqui, que eu fiz um vídeo falando sobre a... Como você potencializa o efeito do açafrão. Certo? Que uma das principais propriedades da cúrcuma são a sua ação anti-inflamatória. Ele é um antioxidante antibacteriana e digestiva. E por isso é uma planta que tem vários benefícios para o nosso corpo. E também ele vai melhorar as funções do nosso cérebro. E também associado à diminuição da questão das doenças neurológicas, como o mal de Alzheimer e do aparecimento de diversos tipos de câncer. E aí eu vou te mostrar aqui que muitos estudos mostram que a curcumina pode ajudar a tratar sintomas da artrite e aliviar sintomas de inúmeras doenças. Principalmente aquelas relacionadas com processos inflamatórios. Então se você tem dor articular, eu recomendo que você faça a utilização deste suplemento. E aí, como que você vai fazer essa dosagem sugerida? Aqui tem a dosagem em cápsula. Como são suplementos, eu te estou dando a opção de realmente você comprar de uma maneira mais prática. E aí no final desse vídeo, eu também vou deixar uma lista, certo? Desses suplementos e onde você pode adquiri-los, tá? Tá na descrição e aí você pode clicar lá. São marcas realmente de confiança minha. Caso você tenha interesse, fica aí o convite para te facilitar. E também você pode fazer o consumo em pó, conforme mencionado no vídeo que eu fiz. Então você precisa saber como que vai fazer essa misturinha, tá? A pipirina é a pimenta preta. Pimenta preta realmente vai potencializar essa absorção em mais de 2.000% a absorção da curcumina. E realmente qual que é o melhor horário que você deve ingerir? As cápsulas, né? Duas vezes, ó. Uma cápsula, duas vezes ao dia, preferencialmente junto das principais refeições ou conforme orientação profissional. É importante associar com uma gordura boa, até mesmo próximo das principais refeições, porque é lipossolúvel e realmente é muito importante para a absorção, certo? Aí já mencionei, é importante misturar um pouquinho de pimenta do reino e assim vai potencializar essa absorção. E caso você queira fazer o consumo da forma natural, você realmente pode utilizar uma colher de sobremesa até de sopa ao longo do dia. E se preferir acrescente água ou em suco de sua preferência, pode colocar uma colherzinha de óleo de coco. E caso você não assistiu ainda o vídeo sobre o shake poderoso anti-inflamatório, tá? No card, no canto superior aqui também, você pode conferir. Ok? Muito importante você associar com uma gordura boa. O terceiro suplemento é o óleo de prímula. O óleo de prímula é rico em ácido gamma-linoleico, tá? Com propriedades anti-inflamatórias, sendo assim, as principais indicações para o uso são. Vou descrever aqui que é o alívio dos sintomas da TPM, reduz as ondas de calor da menopausa. E falar em menopausa, no nosso último episódio a gente vai falar quais são os melhores suplementos aí para quem está na menopausa, mas aqui eu já estou abordando algum deles aí. Ajuda no tratamento da pressão alta, previne doenças cardiovasculares, previne a trombose, melhora a saúde da pele, previne a queda de cabelo e auxilia no tratamento da artrite reumatoide. E aí a gente tem a dosagem sugerida de 500 até 6 mil miligramas e você deve começar com o mínimo, ok? Qual que é o melhor horário? Uma cápsula de 500 miligramas de uma a duas vezes ao dia antes das principais refeições ou conforme a orientação do seu profissional. Eu trouxe todo um mastigadinho aqui para você esse conteúdo para ficar bem fácil. Lembrando que você, para saber das contraindicações, você precisa também pesquisar, consultar o seu médico ou seu nutricionista para maiores informações. E aí temos o nosso quarto suplemento que é o Vitex agnoscastus, tá? É uma planta medicinal conhecida como agnoscato, rica em flavonoides, tem ação sobre os hormônios femininos, o LH e o FSH. E ele pode auxiliar no tratamento de irregularidades do ciclo menstrual, ausência de menstruação, síndrome pré-menstrual, dor nas mamas e o excesso da produção de prolactina. Então são essas indicações. E aí a gente tem aqui, de uma forma bem ampla aqui, principais indicações dessa planta medicinal. Oligomenorreia, tem cada uma, não vamos falar de patologias, tá? Está descrito aí, polimenorreia, amenorreia, síndrome pré-menstrual e o excesso da produção de prolactina. E aí tem cada indicação aí para essas patologias. Dosagem sugerida de 200 a 300 miligramas por dia. Qual que é o melhor horário? Uma cápsula por dia em jejum, antes do café da manhã ou conforme orientação do seu profissional. Contra indicações aí para você também consultar o seu profissional. O quinto suplemento, glucaraco de cálcio. Realmente é um sal aí. É uma substância produzida de uma forma natural pelo nosso organismo, porém em pequenas quantidades. Estudos revelam que a suplementação oral de cálcio de glucarato inibe a produção ali, ó, a beta-glucoronidase, enzima produzida pela microflora do cólon envolvida na fase de desintoxicação do fígado. Então vai te ajudar. Se você tiver com intoxicação do fígado, é um suplemento que pode ter esses benefícios aí, ó. Desintoxicação do organismo, coadjuvante no tratamento de câncer de mama, câncer de cólon, equilíbrio hormonal e o tratamento do colesterol. Ok, qual que é a dosagem? 300 miligramas por dia. Qual que é o melhor horário? Recomenda-se de uma cápsula, duas vezes ao dia ou conforme a orientação do profissional. A mesma questão da contra indicação, consulte o seu médico ou nutricionista. O sexto suplemento, a pirodoxina, a vitamina B6. É realmente um micronutriente que desempenha realmente funções muito importantes no nosso organismo que já participa da questão do metabolismo, principalmente as relacionadas com os aminoácidos e as enzimas, que são as proteínas que ajudam a regular os processos químicos do nosso corpo. E aí, quais são as funções da vitamina B6? Prevenir a anemia, saúde do coração, aliviar artrite, fortalecer o sistema imunológico, prevenir enjôos, saúde dos seus olhos e realmente promover a produção de energia, aliviar os sintomas da TPM e prevenir a depressão. E aí, qual que é os sintomas da falta da vitamina B6? Cansaço, feridas na boca, língua inchada, anemia, sistema imune fraco e confusão mental. E se realmente você identificar algum desses sinais e sintomas, procure o seu médico e informe realmente sobre esses sinais e sintomas que aí sim ele vai conseguir fazer uma boa prescrição até mesmo com o seu nutricionista. Qual que é a dosagem sugerida? 30 miligramas por dia. Qual que é o melhor horário? Recomenda-se o consumo de uma cápsula ao dia após as refeições. E aí, uma pequena observação, a sua suplementação só é recomendado em casos de diagnóstico de carência dessa vitamina, devendo ser utilizado segundo a orientação do seu médico. Então sempre um bom diagnóstico é importante, não vai sair tomando qualquer suplemento aí à torta e direita, ok? O nosso sétimo, conforme eu falei no início do vídeo, esse é essencial. Eu digo aqui que o ômega 3, ele realmente é reconhecido como essencial, pois é um elemento necessário para o bom funcionamento do nosso corpo. E ele precisa ser ingerido através da alimentação ou suplementação. E nesses casos, muitas vezes a gente não consome esses ácidos graxos, que são essenciais, que vêm do ômega 3, que é o EPA e o DHA. São encontrados em maior quantidade nos peixes selvagens, tá? Não é aquele de cativeiro, não. Então são os peixes gordos. E muitas vezes a gente não tem acesso a isso. Então por isso que eu recomendo que você faça a suplementação do ômega 3. Lembrando que procure um de boa qualidade, ok? Eu vou indicar também no final do vídeo. E pesquisas associam o uso do ômega 3 com a prevenção e tratamento de doenças cardíacas, sanguínea, artrite, esclerose múltipla e a saúde do cérebro e do sistema nervoso. E você precisa realmente pesquisar quando for comprar se tem o certificado do IFOS, certo? A dosagem sugerida é mil a dois mil microgramas, tá? Por dia, dependendo da idade, o consumo de peixes e o estado da sua saúde. Lógico que vai depender de cada pessoa, mas nesse caso eu recomendo que você faça a suplementação. Qual que é o melhor horário? O consumo de duas cápsulas junto com as principais refeições. E a observação, a qualidade é muito importante do óleo de peixe. O suplemento precisa ter antioxidantes para prevenir a oxidação do óleo e precisa ser livre de metais pesados. E procure se tem o selo do IFOS. Neste embaixo que eu recomendei, ele tem o selo. É uma marca que eu gosto bastante de utilizar. E aí nosso oitavo, o cálcio quelato. O cálcio realmente é importante porque ele ajuda na estrutura dos dentes, dos ossos, na liberação de hormônios e impulsos nervosos. E as mulheres devem ter uma tensão ainda maior por conta da menopausa, tá? Porque é o período em que a produção de estrogênio ela vai diminuir, afetando a fortificação dos ossos, certo? Como eu falei da fortificação dos ossos no estilo de vida no nosso segundo episódio, que é importante fortificar os ossos com exercício também. Não é só tomar suplemento, ok? Precisa dar estímulo para o músculo e para o osso. E realmente o cálcio quelato é uma das formas mais biodisponíveis ali para a questão da absorção. E aí a Associação Brasileira de Avaliação Óssea de Oxometabolismo, abraço, 71% das mulheres declaram não saber que a perda do mineral começa por volta dos 35 anos. Certo, mulherada? Você que está assistindo esse vídeo realmente já comece a cuidar desse aspecto se você já passou dos 35 anos. E agora, qual que é a dosagem sugerida de 500mg a 1000mg por dia? Qual que é o melhor horário? Recomenda-se tomar duas cápsulas duas vezes ao dia ou conforme orientação do profissional. Observação, reações adversas e efeitos colaterais do cálcio mais a vitamina D. Então prestem atenção porque junto com a vitamina D o cálcio pode causar hipercalcemia. causando dano cardiovascular e renal. Então é importante sempre estar verificando com o seu médico qual que é a dosagem, ok? Porque pode pedrificar. Vamos exemplificar. O cálcio, ele vira umas pedrinhas e pode até entupir seu coração, seus rins. Então tomem cuidado com isso. E o nosso último é a questão do ferroquelato. É um composto de ferro e ele apresenta realmente maior tolerabilidade, causando menor incidência dos efeitos adversos realmente em comparação com sais de ferro normais aí, como sulfato ferroso. E realmente é importante para prevenir e combater a anemia que vai evitar muitas vezes a queda de cabelo. para as mulheres que estão no período de gestação, as gravidinhas aí. Vai também ajudar nos sintomas pré-menstruais, aumenta a imunidade e contribui para o desenvolvimento do cérebro. E aí, qual que é o sintoma da anemia? Verifique se você tem algum deles, porque realmente pode ser devido à deficiência do ferro. identifique os sinais e sintomas, que aí você saiba que tem que muitas vezes suplementar ou até melhorar os seus hábitos alimentares. Certo? E aí, dosagem, 18mg por dia, qual que é o melhor horário? O ferro é um elemento melhor absorvido com estômago vazio. Assim, o ideal é que você tome o suplemento 30 minutos antes da próxima refeição. E o ideal é que o suplemento de ferro seja tomado junto com uma fruta cítrica, como a laranja, o abacaxi ou a tangerina, para potencializar a absorção do ferro. E aí, a gente encerra o nosso vídeo. Aqui no próximo vídeo, eu vou abordar sobre os melhores suplementos para menopausa. E nosso lema aqui é ser feliz e saudável e hashtag Tamo Junto Fizio Preve. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.